Ainda me lembro daquele beijo, punk punk violento, iluminando céus e vento. Eu quero você inteira, gosto muito do meu jeito, qualquer nota, bosta nova, bosta nova, qualquer nota, eu quero você na aldeia. E a vida passa na TV, e o meu caso é com você, fico louco sem saber. Oh linda, sim pro sol, sim pra voar, eu quero você toda a lua, sim pra tudo que você quiser. Gosto muito do teu jeito, rock'n'roll meio no set, rock'n'roll meio no set. Pra acabar com essa inocência, e o complexo de decência, no meio do salão. Gosto muito do seu jeito, fico louco sem saber. Oh linda, sim pro sol, sim pra voar, eu quero você toda a lua, sim pra voar, o que você quiser. Hoje é ferro, cara, na floresta, toda tribo até a pão, toda salva até o sol. Só tomando água de coco, infeliz de quem tá triste, no meio dessa confusão. Gosto muito do seu jeito, fico louco sem saber. E a vida passa na TV, e o meu caso é com você, fico louco sem saber. Oh linda, sim pro sol, sim pra voar, eu quero você toda a lua, sim pra tudo que você quiser. Sim pro sol, 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 sim Amém.